Pênalti a favor do Vasco A expectativa cresce aqui no Maracanã O Vasco precisa da vitória Pra ser time de primeira divisão mais uma vez Carlos Alberto tomou muita distância Carlos Alberto bateu o pênalti GOOOOOOOL É do Vasco Carlos Alberto de pênalti Bateu forte no canto com categoria O Vasco está na frente mais uma vez A torcida explode aqui no Maracanã Canta bonito Festeja O Vasco perto de voltar a primeira divisão Carlos Alberto de pênalti Levanta o torcedor do Vasco 2 para o Vasco 1 para o Juventude Carlos Alberto beija o escudo do Vasco Faz 9 gols na Série B Vasco na frente escovar o Juventude Com 1 a menos e com o atacante no gol